Música Hello Kawaii, sejam bem vindos a mais um Create e Assin no canal E dessa vez eu vou fazer a Princesa Jujuba do Adventure Time É uma sim que eu já fiz no meu outro canal antigo que eu perdi Mas eu resolvi refazer todos os sims que eu fiz lá E colocar o pack de CPs pra vocês baixarem, coisa que eu não fazia lá E também é totalmente independente Eu tô refazendo elas de novo, vai ser diferente, é claro E os conteúdos personalizados vão estar todos bonitinhos aí pra vocês baixarem numa pastinha Se vocês não souberem baixar os CPs e instalar Tem um vídeo no canal que eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês Ensinando a fazer isso Se vocês quiserem baixar a minha Princesa lá na minha galeria do The Sims 4 Tá lá, só bonitinho, deixa clicadinho embaixo na galeria Que é pra Sims com conteúdo personalizado Ela vai aparecer lá Ou vocês podem fazer ela aí do jeito que vocês preferirem, beleza? Minha gatinha tá meando atrás aqui no fundo, não sei se vocês vão escutar Mas gente, é muito importante vocês deixarem like nesse vídeo Eu vi os outros Create Assim e vocês quase não estão apoiando Então pra continuar trazendo mais Create Assim pra vocês Por favor, deixe seu like, é rapidinho, não custa nada E ainda me deixa super feliz e motivada pra trazer mais conteúdos assim pro canal, beleza? Então se inscreva, compartilhe e clica naquele sininho que tem do lado do botão inscrever-se Que aí você recebe todas as notificações de vídeos aqui do canal, beleza? Então é isso pessoal, até a próxima e fui! Tchau! 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 Tchau!